Ó, falei que eu vim aqui pra te dar o seu presente de Natal? Cumpri minha promessa. Que óbvio. Eu vou abrir, tá? Não, 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 deixa eu abrir. Os... Vai de novo. Calma. Depois de tudo que eu tenho provado. Deixa eu ajudar. Não, 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 não. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu conseguir fazer. É meu presente? Por que você tá ansioso de ser meu presente? Dicha, eu sou assim desde criança, vai. Espera aí pra panela chegar. E com a minha caixa. Aí, vai. Aí! Gente, eu vou. Posso agora? Agora que eu fiz a parte mais difícil, agora você pode. Tá bem, tá bem. A criança nem esperava o papai de novo chegar. Descia na sala e ia fusticar os presentes, tá? Que isso? Deixa eu mostrar. Que coisa mais linda, Miguel. Que lindo. Ó. Sempre que você quiser dormir e ter bons sonhos, aí você fecha os olhos e fica ouvindo essa música. Daqui a pouco você, minha irmã, vai fazer isso tudo aqui, sem precisar de ajuda. Viu? Ó. Será? Será? Tenho certeza. Que lindo. Gostou? Coloca aqui, ó. Coloca aqui do meu lado. Ó. Prato. Que bom que você gostou. Vem aqui pertinho de mim, vem. Quero agradecer esse presente lindo que você me deu. Vem aqui. Vem. Vem. Vamos, vamos. Sempre que ouvi essa música, eu vou lembrar de você. Lembra que eu quero te ver feliz. Bom, vou para o hospital, tá? Mas você volta, não é? Daqui a pouco eu tô me mudando pra cá, né? Não, até que não seria uma má ideia ter um médico à disposição 24 horas. É, não. Pra Tereza deixar. Não é. Tá muito mal acostumada, viu? Uhum. Quero te ver cada vez mais independente. Inclusive saindo de casa, atravessando a rua, né? Pegando um sol na praia. Ih, ótimo. Andando de bicicleta. Que tal? Hum? Andando de bicicleta. Faz o seguinte. Pensa numa listinha de todas as coisas que você quer fazer em 2010. E pensa sempre assim. Nada é impossível. Nem andar de bicicleta. Tá? Combinado? Vou acreditar em você, hein? Olha a responsabilidade. É, pra acreditar mesmo. Pra levar a sério. Não tô brincando. Eu vou pro hospital, tá? Tem paciente me esperando lá. É, eu sou a paciente mais importante. Eu sei. Por isso que eu não vou te deixar em paz. Ah. 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 Por isso que eu vou te deixar em paz.